Oi galera, chegando aqui no Mercado Municipal de BH Vamos fazer aí um tour Fazer um tour aí pra mostrar pra vocês um pouco aí do mercado A gente achou que é bacana passar aqui pra fazer um vídeo do Mercado Municipal Aí galera, estacionamos ali Então vamos conhecer um pouco aí do Mercado Municipal de BH Eu e minha preta aqui Passamos aqui pessoal porque Teríamos que passar aqui porque o Mercado Municipal de BH é muito famoso né Muito famoso aí, muitas coisas aí tradicionais daqui Olha isso pessoal Então é isso, acompanhei que vamos mostrar um pouco de tudo Olha aí galera Linguiça, chouriça, aqui acha tudo Aqui os fumos E se estamos na terra do queijo Olha aí ó Barraca só de queijo Aos doces Tá bom Aqui é pra baixar aqui né Tá bom Tá melhor Olha aí galera É um mundo de opção Aqui é quem chegar e sair preparado Vai galera, vamos dar uma rodada Manteiga de garrafa Manteiga de garrafa Manteiga de garrafa Puxa Verdade de castanha aqui ó Agora se for parar em cada barraca Vai longe Um favo de mel aqui ó E aí galera, só cachaça Aí galera, dá pra ver a qualidade da linguiça É bonito demais aqui ó É bonito demais aqui ó Um dos mercados mais tradicionais aí do Brasil Tem um parque com biscoito Tá gostando ou é assim? Tá bom Tá gostando Olha Tá gostando Aqui tem doce Olha aí galera Olha a qualidade das linguiças aí ó Porco, carne de sol Cabeça de vaca Toda coisada Vou colocar na parede Olha a outra ali ó Olha isso galera Daqui é Palmito Olha isso galera É um chouriça aí eu acho É um mundo de opções Comer Cachoperia galera Cervejas artesanais É um chouriça aí É um chouriça aí É um chouriça aí Olha a galera Aqui só tem opção aqui de canequinha ó Lembranças Souvenirs É um chouriça aí É um chouriça aí É um chouriça aí Os peixes aí, ó O bom doutor você encontra As opções Bacalhau Cabaça, decoração Bonita, hein, galera Manteiga de garrafa É, galera É muito bonito aqui É um mar de opções, né Igual estou falando pra vocês Muita cultura, né, mineira Então aqui o mercado municipal Sempre é cheio, lotado Porque o pessoal vem pra cá Pra conhecer a cultura De Minas, né E aproveitar e fazer as suas compras Olha quem tá vindo O canal no YouTube Ele pode falar isso aqui na 7 News O doce de leite vencedor do Oscar dos doces Esse daqui, ó Garantia ali, ó Já ganhou 10 vezes o melhor doce de leite do mundo E aí quando eu tô com a esposa aqui não tem jeito, né Vai ter que comprar Pra manteiga de garrafa também Olha isso, pessoal É um mundo Um mundo de opções Tem algumas lojas Normais Olha aí, pessoal Nesse bequinho aqui Só tem mais de doce Tomando só pra eles E aí Vou colocar a esposa pra me seguir aqui Pra não separar Aqui a gente passou a primeira vez aqui, ó Já passamos por aqui Tá, hein, galera Vamos subir ali, ó Porque aqui fecha uma hora Já tá dando uma hora Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é mais a parte de restaurante Mas também tem muitas lojas de lembranças, né Lembranças de BH, como fala Agora não sei se aqui as lojas fecham uma hora E que continua com as outras coisas Porque tem muita gente aqui, né Aí pra sair também Não sei como vai ser o fluxo de saída aqui Mas é muito bonito, pessoal Aí, pessoal, ó Eu sempre falo e repito, né É um mar de opções Panela de pedra Coisa de madeira Quem quer decorar sua casa Comprar sua lembrança aí Aqui no mercado municipal de BH É o lugar certo Muitos turistas Pessoas do mundo inteiro aqui Do mundo inteiro aqui fazendo as suas compras E visitando o mercado municipal de Belo Horizonte As panelas de Minas aí, ó Que famosas É a parte das aves Cada setor bem organizado Ó, 20 reais cada abacaxi Não Eu não sei da vontade de ir no banheiro É, galera, é bonito demais, hein Muita coisa Aqui, ó Aqui, ó Colenária Aqui, um barro Todo mundo inteiro aqui Então, pra ver E a casa Que se fala Tudo legal É, tipo, Não sei o que É, tipo, É que acontece Aí, tipo, É, tipo, Temzeiro Olha o tamanho desse doce, pessoal Olha o tamanho da Lapa Olha esse É o menor que vai sair Legal Olha galera, finalizando o vídeo aqui no Mercado Municipal Se a gente goste aqui agora, inscreva-se no canal Dá aquele like E a gente fica ligado, tem mais vídeos aí, beleza? Então é isso, seguimos Viagem agora pra vitória da conquista Então é isso, galera Vamos pegar o carro aqui E pegar a estrada E aí E aí E aí E aí E aí